Música 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 E aí Vamos ver se ela está roida. Aqui embaixo tem um rosto de rosto, senão ela não vai pegar. Vamos montar uma fogada e vamos ver se está rolando. Então você pega, tira do fogador, certo? Você pega uma roda, aí você acelera. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.